opa a mulherada aí, vamos começar pessoal, let's play, acesso, português, aperte a tecla enter, ué, ah tá, não tava achando o botão aqui no controle, deixa eu ver o idioma é, o português do brasil está em cima do texto que seria japonês, né, eu vou deixar o áudio em inglês porque eu acostumei com essa voz muito bem, agora a gente vai começar vamos começar desde o começo, não tem nem save aqui, cara, apesar de dificuldade, vamos jogar no normal olha o cutscene the endless reploid rebellions continue, humans, however, have begun migrations to the moon, thanks to new technology this plan is called the jacob project, and an orbital elevator was built as part of it, highly advanced new generation reploids have been brought to the moon service to work oi, será que vai viver? o paraíso perdido o paraíso perdido Eita porra, olha quem está dentro do container? Nossa, velho Fodeu Olha a cara de bunda do X, cara Sigma? Para protegersemos do dano durante o acidente Temos que copiar um corpo de Sigma Nós conhecemos que os Reploides gostam de completa e total imunidade a todos os vírus Então, mesmo copiar algo tão perigoso como Sigma não dá risco Quem é você? Nossa, olha a cara de bunda do X Esse traço ficou muito esquisito, cara Vai fazer o que? Opa, vamos começar Parque de Noé Agora vocês vão ver a fluidez, Guride O jogo rodando a 60 quadros Oh Tem a movimentação dos personagens O novo Maverick, seu patrão é muito inútil Eu gostaria de fazer uma pesquisa nela, então tenta pegar muitas samplas Entendido Ok, Axel, vamos lá Pronto quando você está, Axel Quando você precisa de ajuda, chama ele com uma mudança de personagem Ha, melhor se assiste, Axel Eu poderia apenas cobrar sua luz Vocês dois sejam cuidadosos Eu vou enviar o Zero depois para lhe dar uma mão Muito bem, deixa eu testar aqui Botão trocar Tá bom Pular Beleza Beleza Tem uns robôs Deixa eu trocar para o Axel, é melhor jogar com ele aqui Eita Ah, não me diga Ah, tá Só travar aqui com o Axel Obviamente por ser a primeira fase, vocês não estavam querendo que fosse difícil, né Vocês notaram que o tiro não me pegou, né Isso era uma coisa que na época que eu jogava no Play 2, muita gente não entendia É por causa disso, o cenário está fazendo uma curva Esse jogo é 2,5D Eu gostaria de começar a analisar isso de repente, traga-me assim rápido que puder Roger, estou no meu caminho Axel, estou contando com você para limpar aqui Não tem problema, Axel, isso vai ser um snap Isso vai ser um snap Opa, fala minha filha É, só segurar o botão de pular que ele flutua, uau Vê que o Axel atira em todos os ângulos, não que isso seja melhor do que um tiro energizado, né Tá, beleza Nossa, o Bip jogou um negócio em mim Aí, ó Eu ia mostrar isso para vocês Lá no começo Tem uns robôzinhos menores Que eles ficam com uma energia roxa em volta deles Aí eles tocam no inimigo maior E ele fica turbinado Você vê um inimigo desse pequenininho com uma energia em volta Corre e mata ele mais rápido que você puder Só dar um pulinho e segurar o tiro Eles alinham e morrem na hora Acabou? Não Ainda não? Agora sim Beleza Ah, faz tema que eu não jogo esse aqui, guri Axel, pegue o tempo Não é o tempo de desligar Tá Você chega tarde e tem o nervo para complicar? Eu posso mais do que lidar com alguns mavericks Por mesmo tempo Isso é o espírito, vamos lá Vamos lá Aqui tem coisa, tem que voltar depois Não dá para pegar agora Beleza Zero já tem pulo duplo logo no começo Pulo e desce no ar Ah, esses bichos aqui Eles liberam os cristais Que aumenta a barra de ataque duplo Então eu mato alguns antes E aí eu uso o ataque duplo Para acabar logo com essa luta E aí eu já recupero um pouco Da energia Os cristalzinhos ainda estão aqui Aquela barra lá no canto superior esquerdo Aí já está quase cheia de novo Ah, peço de cacete Snagou um sample de aquele maverick também Boa trabalho Agora pegue em frente, Axel Ok, eu vou deixar o resto para você Pode deixar Oh, perdendo muita vida aqui Zero, pode me ouvir? Tá, a entrada está fechada Eu tenho que dar um pulo duplo para subir Beleza Oh, bicho safado Acertei ele de costas, cara É bom como o jogo é 2,5D Um dos hits do zero vai para trás É muito massa isso Só ir matando os bichos até Até pararem de vir Beleza Ataque... Ah tá A barra de ataque duplo já deve estar cheia Mas... Ah, não tem o duplo Desculpa por você esperando, Ciro Como você está se mantendo? Baremente nos rompeu Vamos lá Nem comecei a suar Soltar um tiro Ah, o cristalzinho que eu peguei Aquela hora não contou Tá Isso eu já tinha mostrado lá atrás Quando você faz 3 hits com o zero Você quebra a defesa dele Ou com o tiro grande do Axe Beleza Muito bem Tá Esse botão aqui Esse botão não abre só aquela passagem ali Ele abre outro lugar bem aqui em cima Você volta, destrói os caixotes E pega esses... Esse é o dinheiro, esses N do jogo Esse é o dinheiro Eu vou avisando que nesse jogo aqui vai ter momentos em que eu vou parar pra pegar dinheiro Só que eu vou fazer isso entre os vídeos Mas eu vou falar pra vocês onde e como eu vou fazer Tá Tá acabando essa primeira fase aqui Muito bem Opa Opa Beleza Vambora Warning 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 Ah Música de chefe é massa Aqui você energiza completamente Aí ele cai Aí você energiza de novo e acerta o tiro É chefe de primeira fase né Não precisa nem sair do lugar pra vencer ele Tá Eu vou só pegar os cristais aqui atrás Ô bicho, tá enchendo o saco já Ah, eu tenho que pular Tá, só deixa eu quebrar a defesa do safado de novo Pronto Cara, o que eu tô fazendo de errado? Ah, tinha que tá bem perto Let's do it Tchau Beleza Uh Time to go home Ah, ainda não acabou Opa, eu vou atracistir agora Opa, vou atracistir agora Opa, eu vou atracistir agora Opa, eu vou atracistir agora Ah, ainda não acabou Como legal de te ver novamente, ex File Ele era um hunter de classe A, mas agora ele é nosso inimigo morto. Ele é um maverick e um criminoso querido. Eu gostaria de ficar e jogar, meninos, mas eu tenho muito trabalho para fazer. Lumine? Isso é certo. O elevador orbital está sob nosso controle agora. Só o que você planeja fazer? Isso começa agora, X. Um novo mundo será nascido. Isso parecia uma luta difícil, mas nunca havia dúvida de que você ia sair por cima. Depois é o Lumine, o diretor da faculdade. Se isso é o caso... Então o objetivo principal deve ser o controle do elevador orbital. Eu não sei o que é o problema, mas Vile continuou falando sobre um novo mundo. No começo. Eles devem estar com algo... Oh! Vem! Vem! Estou pegando uma maverick! Beleza. Beleza. É, vamos ver aqui em selecionar esses... Não. É, o desenvolvimento de chips. Vamos comprar o chips de ressuscitar. Tá... Vamos comprar o de reviver... Já acabou o dinheiro?! Nossa! garrafa de munição pequena, garrafa de restaura parte da energia das armas ah tá, eu queria comprar esses dois mas vai ficar pra depois isso aqui é pra voltar a arma, não preciso garrafa de energia, ah tá, um tanque, um mini tanque, beleza, pelo menos isso dá pra comprar dois ainda, só pra caso de emergência, vamos comprar também o tanquinho de armas bem, já perceberam que a gente vai precisar de grana nesse jogo, um aumento de saúde que é pra aumentar a vida, não tem coração nesse Mega Man aqui recuperação rápida, aumentar munição, e você vai vendo a porcentagem ali do lado do personagem poder, aquilo ali é pra você saber que ainda se falta item pra comprar ele vai enchendo a porcentagem, agora vamos pro Style Select eu vou nessa fase aqui primeiro, no Vale do Metal, eu não sei qual é a sequência que vocês seguem muito bem, eu vou pegar o X e o Axel, acho que já tá bom esses dois deixa eu introduzir os seus novos navegadores bom de te conhecer, Hunters, meu nome é Lair minha especialidade é analisar habilidades inimigos, espero que eu possa ser de uso claro que você vai ai, cala a boca sua pirralha eu não acredito que eu preciso dizer isso, mas eu, Elia, também vou ajudar na navegação antes de entrar na batalha, tenha certeza de escolher um navegador para te ajudar claro, se você se sente confiante, você sempre pode escolher ir solo não, não quero ir sozinho não não, não quero ir sozinho não nossa cara, a voz dessa... nossa senhora ele é... e é... Lair vamos com a ele, é claro alguém pegue a dubladora da pallet e bata nessa mulher até que o load foi rápido, as vezes demora um pouquinho beleza eita se você ficar parado um pouquinho ele não vem, mas é uma hora de dar um passo só para se assustar ui, vamos embora, para de enrolar porque se você vai rápido demais ele também acelera uh, consegui com ele, você pode fazer um novo chip tenha certeza de parar no labo quando você voltar para a base de pesquisa esse chip que eu acabei de pegar, que é uma espécie de cristal branco grandão ele vai liberar novas coisas para você comprar lá na base então, certifique-se de pegar tem que energizar tudo aqui, cara eu tiro o grande e se atropelando os inimigos ai, bateu no metal ui não uuuh, quebrou a defesa o tiro grande também quebra a defesa dos inimigos grandões isso oh, chatice rápido, eu tenho que pular e pegar aquele cristal roxo isso bem, eu apertei essa alavanca com um tiro, não sei se vocês perceberam rápido que a gente tem que ir atirando o botão aqui pra atingir opa vamos trocar pro Axel esse robô aí, ele vai largando o cristal vermelho se você fizer bastante hits nele cada cristal vermelho vale 50 é só você ir atirando, ele vai largar essas paradinhas quase que o tiro pegou não, estou fazendo cagada aqui, olha o tempo que eu fiquei sem jogar eu estou pegando um sinal forte de um mecaniloide de grande escala, pegue-o você tem que parar antes de se destruir não tem problema, esse robô não vai na sua frente, você vai sempre alcançar ele a gente só tem que ir por cima com cuidado aqui, sem cair pra pegar esse cristal e depois pra pegar esse chip aqui eu vou um pouco devagar porque eu fico atirando nele, quando ele chega no final da tela ele para de se desblocar muito rápido aí ele vai largando bastante o cristal eu vou fazer isso só dessa vez mas assim que eu terminar esse gameplay eu volto aqui e fico fazendo mais vezes pra juntar dinheiro é assim que eu junto dinheiro nesse jogo deixa eu ver se eu mato esse negócio aqui antes tem um chefe desse jogo que lhe dá uma arma laser pro Axel cara, você solta aquele laser nas costas desse robô e vai largar cristal igual louco vale muito a pena bom que eu já saí da primeira fase com bastante dinheiro já dá pra fazer uns upgrades aceitáveis você viu que eu saí até um tiro nesse robô aí, mas ele não morre ele só fica desabilitado um pouco tem que tomar cuidado que eles vêm por trás da gente nossa, esqueci que o Axel tinha essa habilidade de rolar, mas não presta pra nada é só segurar na diagonal pra baixo e pra frente com bola que em vez de fazer o dash, ele dá essa rolada aí mas é inútil vamos avançando pouco a pouco, pegando dinheiro beleza ele vai destruindo tudo no caminho, o cenário fica até diferente na volta olha o tiro desviando pra todos os lados nossa, tem tiro que passa perto da tela eu normalmente me mato aqui no final pra começar a perseguição de novo e juntar mais dinheiro, eu fico nessa até juntar o quanto eu quero olha o tiro mudando de ângulo olha o tiro mudando de ângulo, cara chegando no final já é só pra pelo menos passar essa fase com um pouquinho de dinheiro esse tá tá, ele entrou na base, vambora ele entrou aqui muito bem vocês vão ouvir uma voz estão ouvindo? é o chefe da fase que tá jogando isso na gente tem problema não, não é difícil de escapar ele tá mandando a gente parar tá bom só passar por a chatice duas vezes que você já pode prosseguir beleza esqueci de dar um pouquinho de vida pro X, cara agora já foi é melhor passar por aqui com ele muito bem nessa luta aqui que você vê que o jogo realmente é 2.5D, ó você vai atirando na... opa você vai atirando nos botões que estão nas laterais e aí o metal passa e acerta o robô às vezes erra como acabou de acontecer oi opa, não pegou morreu morreu ufa estou à beira da morte, mas não tem problema vamos usar logo um tanque aqui antes que acontece alguma... antes que acontece algum acidente tá o primeiro chefe do jogo dos oito principais, né olha o outro robô parado ali atrás, cara alerta os minerais que nós minamos aqui são essenciais para o desenvolvimento do espaço o que você planeja fazer com esses recursos raros? mesmo se eu expliquei, eu acho que um maverick como você pode entender eu vou citar você, velho de grão, aqui vamos ver se você vai conseguir só soltar um tiro energizado não é tão fácil derrubar essas... uuuh, eu esqueci, cara vamos voltar para a armadura ele lembra um pouquinho o cristal snail do x2 volta oh, vai ficar fora da armadura mesmo? vai ficar fora da armadura uuuh, essa foi boa vou colocar o axel aqui para me dar um pouco de suporte vai, 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 faz o combo ah, ataque especial todo chefe aqui faz ataque especial quando está morrendo normal vamos ver se vai sobreviver vamos trabalhar juntos se não morreu eu vou descer bala ah, morreu beleza e agora o cristal que vai dar um pouquinho mais de dinheiro é, já é uma quantia boa para fazer uns upgrades ah, umas armas novas logo já mostra os três personagens ganhando a arma a arma obtida tá, isso eu já falo beleza beleza vamos ver o que vocês fizeram tá, aqui está um negócio para voltar a vida é uma vida extra garrafa de energia gigante grande, né energia GDE que está vindo grande uuuh, foi todo o dinheiro? ah, não só dá para comprar uma é, anti espinho vamos comprar isso aqui não deixa você morrer na hora no espinho você vai ficar com um de vida mas é melhor do que morrer e quando o inimigo te der o ataque final isso aqui faz você recuperar um pouco de energia por isso se chama energia restante deixa eu ver aqui hiper ataque deixa eu ver que eu uso a energia de ataque será carregada rapidamente com isso você vai escapar mais facilmente quando capturado por inimigos saída de emergência é muito caro custa mil não, não, por enquanto não vamos comprar um pouquinho mais de energia para cada um deixa eu ver com quem que eu vou vou melhor ir com zero, né nessa fase aqui deixa eu ver estou tentando lembrar o que que tem nas fases que eu posso pegar melhor ir com zero tá três mil hum, vamos aumentar a munição tem uma fase aqui que se você não for com munição, cara, você vai sofrer eu não sei se eu vou passar por essa fase nesse vídeo recuperação rápida é bom quando o inimigo, deixa eu ver ali, isso vai aumentar a velocidade de cura de alguns personagens inativos quando o personagem perde vida e você tira ele você substitui ele começa a recuperar energia isso aí vai fazer ele recuperar mais rápido ainda muito bem, já deu um bom upgrade vamos para a próxima fase o ex, o ex, o que é o que é o assunto? o ex, o que é o assunto? a missão só começou isso, só começou é certo já começou novamente quanto tempo que essa guerra passa a continuar? Essa é a dúvida que o Axe tinha, que fez ele surtar no X-5. Ai ai. Axe é um pivete, né cara? É essa fase aqui, ó. Se você não chegar aqui com uma boa quantidade de munição, que seria energia de arma, você vai sofrer. Vamos aqui agora enfrentar o... Tá, vamos com zero agora, né? Ele. Vamos enfrentar o frango frito. Cara, eu não consigo pensar em nenhuma tradução melhor do que essa pro nome desse chefe. Ah, Guri, essa aqui é uma fase que mata muita gente da primeira vez. É um lugar perigoso, mas... Nós não temos a escolha de dar um fim para a incidência. Se você cair mais rápido do que o cenário tá subindo, você morre, hein? Então, vai descendo de boa, bloco a bloco. Sem pressa, que aí você não se ferra. Os personagens desse jogo tem dash no ar, né? Isso facilita um pouco. Ai! Quase que eu faço cagado, hein? Morreu? Morreu. É, mas também... Os cristais vão parar longe, velho. Ai, caixa de item. Ai, olha aí o que eu falei. Sacanagem. Vamos de novo. Ready. Cara, que chatice. Você tem que começar tudo de novo, velho. Fases de tela automática, né? Quem jogou Mario World sabe, guri. Só que... Nossa, eu quero ir um pouquinho rápido pra cacete. Eu me lembrava que esses bichos otavam lasers, Mas eu acho que eles tavam no nível de dificuldade mais difícil. Eles não soltavam esses tirinhos aí, não. Ai, pegou. Opa, esse aqui explodem. O bicho tá me acompanhando aqui, que sacanagem. Opa, o outro lado, rápido. Nossa, o laser ainda me pegou, que sacanagem. Ah, aqui é o final. A gente só desce pra pegar o dinheiro. Beleza. Tem uns robôs aqui, mas acho que não precisa nem perder tempo com eles, não. É um só. Cara, eu vou trocar pro Axel, rápido, rápido. Ah, que Axel. Mas o Zero também é mais útil do que o Axel aqui. Porque ele acerta esses bichos. Se os bichinhos caírem no chão, cara, eles vêm vindo bem rápido. É chato. Tem que matar eles no ar ainda. Beleza. Olha, sou quase. Acabou. Rápido. Isso, é o Axel que precisa de energia. Muito bem. Cara, tem um item que... Aquela habilidade que o Axel acabou de ganhar, ó. Acho que é aqui que dá pra gente dizer... Nossa, nem sai nada. Só que tem que ser o energizado. Ele não energiza essa armadura. Ai, cara. Nossa, eu desacostumei a jogar isso aqui. Os personagens caem que nem uma pedra nesse jogo, cara. Digamos que o peso tá meio realista. Não, não pega... Uh, quase que ele me congela. Beleza. Esse chão aqui quebra, ó. Só que eu vou ter que voltar depois. Com a arma adequada. Agora tem que subir aqui com todo cuidado, cara. Uh, consegui. Muito bem. Eu pensei que algo assim poderia acontecer em algum dia. Então eu preparo partes para você. Primeiro, eu vou dar o armadura neutral. Você pode poder apoiar essa armadura por adicionar partes para ela. Procure essas coisas com a arte. Equipe essa arte para ganhar velocidade e movimento. Equipe essa nova habilidade e abordar a Capsule X. Tem que ver que a armadura daqui é neutra, cara. Você tem que ir escolhendo... Tem dois pés, dois peitorais, duas mãos e dois capacetes. A armadura tá só, por enquanto, com a parte do pé. Por enquanto, eu tô só com a parte do pé aqui. Faz um dash tão rápido que você fica transparente. Cadê? Olha lá. Uh, consegui. Ainda bem que o tiro atravessa parede nesse jogo. X5 não atravessava, né? Beleza. Vaio, 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 Vaio. Não veio. Vai vir uns bichinhos de novo. Às vezes veio o Vaio aqui. O Vaio pode aparecer em tela de subchefe, hein? Ah, eu deixei um bichinho bater na parede, cara. Se você deixar ele morrer sozinho, você ganha menos item no final. Mate todos. Agora eu já perdi um, vou ganhar menos item no final. Veio... Veio só uns cristalzinhos menos valiosos. Cara, vamos... Tem que ser rápido aqui. Depois, minha filha. Depois. Depois. Pronto, pode falar. Tá bom. Já sabia a dica. Ui. Nossa, virou um cristal só os dois juntos. Então agora a gente continua a fase. Estamos na parte final do cenário. Já tá quase acabando a fase. Se alerta, cara. Cara, eu deixei o volume desse jogo bem baixo, mas eu tô com a sensação de que o som ainda vai atrapalhar a minha voz, cara. O som desse jogo é muito agudo. Beleza, até agora tá tudo bem. Vou me lembrando aos poucos do jogo. Beleza. Essa eu pensei que é a Mipho. Peguei os dois. Nossa, eu caí certinho no dinheiro. Tchau, filho. Ótimo. Deixa o cara que tá aí embaixo atirar pro lado oposto. Pô, minha filha. Logo agora? Tá. Não precisava nem ter falado. Tá, vamos tentar cair no que tá lá longe. Eu gosto de descer pelo que tá mais longe. Chegamos no final. X! Recognize this place? It's the Borderland Waste Disposal Center. Where garbage is pressurized and burned. Why have you started a riot? What's going on here? This is no ordinary riot. This is revenge. Revenge for all the Reploids you labeled Maverick and threw onto this scrap heap. Mavericks bring only disaster and destruction. We have no choice but to stop them. This is what you mean when you speak of justice? It's you who should be scrapped. There's no place for Reploids like you in the new world that we will create. Ha! Vamos ver então. Eu não vou deixar. Opa! Cuidado com essa voadeira aí. Opa! Esse negócio vai lá onde você tiver. Ah! E vai lá atrás agora. As vezes os chefes desse jogo eles começam a fazer alguma coisa e você não tem como acertar eles, cara. A oi! Oi! Ouh! Olha! Beleza. Echê! Ele queimou esse lado aqui todinho. A genteejou. Todo dia. Ai não! Sai, sai, sai! Ah não, de novo! Cara, olha a falta de prática, eu tenho certeza que a gente estaria matando esse chefe a essa altura Opa, está perdendo vida Ah, chegou o ataque final Vamos trocar para o zero aqui Ah não, já dá para fazer ataque duplo Não dá para acertar ele enquanto ele faz isso aí Tchau filho, tchau Espero que morra Toma Nossa, ainda levanta Caralho Calma que a fase não acabou ainda não Ó Emergência, emergência O volcânio está fora de controle Escreva através da boca do volcânio E espera para a teleportação Nossa, e eu já perdi nessa parte algumas vezes Nervosismo A jogabilidade aqui é bem mais precisa Eu ainda não tinha me acostumado Acabava me confundindo Me atrapalhando e morrer Só subir aqui, tranquilo Claro que isso foi muitos anos atrás Mesmo eu tendo ficado alguns anos sem jogar Não vou cometer os mesmos erros de novo Eu posso até morrer Mas não vou dar game over aqui não Tá louco Tinha uma plataforma separada com um cristal vermelho Muito bem Tranquilo Pulei errado Essa musiquinha Não estou nem falando Estou em uma concentração Para não errar Que vocês não fazem ideia Tem bastante cristal vermelho Aqui no caminho Acabou Hora de voltar para casa Lançar chamas Cabelo do zero está fininho nesse jogo Não sei porque Ranking B de novo Beleza Vamos ver o que dá para pegar aqui Acabei não usando aquilo ali Ainda bem Vamos Isso aqui é para aumentar Vamos aumentar um pouquinho mais a energia Acho que agora já fui Vamos aumentar a munição do zero Quem sabe dá para passar aquela fase lá Vamos para recuperação rápida para o Axel Pronto, acabou o dinheiro Boa trabalho Boa trabalho Zero Oh Uh... Uh... Obrigada Zero, você já esqueceu? Eu sou Palette Aqui é o Lair Nós somos os novos navigadores aqui Não se esqueça de nós Lair queria conversar com você E esperava aqui o tempo todo para a sua volta Certo, Lair? Oh, desculpa De qualquer forma, o que é Lair? Hum... Eu fiz algumas pesquisas Mas não estou capaz de determinar o lugar da Luminei Hum... De qualquer forma É tudo Nossa, a Gurita Vermelha Hum... Bem, não importa o que os Mavericks estão lá Parece que eu tenho que parar eles Beleza, deixa eu ver aqui qual que eu vou agora Deixa eu ver um pouco o Pandemonio Hum... Cara, eu não sei qual que é boa para ir agora Eu vou pegar a parte da armadura dessa fase, cara Onde que está a armadura dessa fase? Hum... Ah, lembrei Vamos nela Deixa eu ver quem que é bom Ah, para escolher as partes Só tem uma Vamos com o Axel Vamos precisar dele Eu vou lidar com ele Eu vou lidar com ele Vou só mais essa fase aqui BAMBOO PANDEMONIO Olha o trocadilho, velho Pronto Pronto Essa fase foi usada para pesquisa de espaço Antes do elevador orbital foi construído Hum... Agora é apenas cheio de roquetes O que que um Maverick poderia querer aqui? Imagino o que que ele pode querer Imagino o que que ele pode querer Eu não vi esse metal Vambora Ah... Você vai ensinar depois que eu já mostrei? Ai... Ai... Que... Nossa... Sai daí... Sai da frente Hum... Tem um robô que eu possa entrar aqui Vou ter que descer de um jeito ou de outro, né? Tá... Vamos entrar no robô Peraí, deixa eu sair Melhor que com o Axel Pronto YAHU Beleza Tem que atirar com um triângulo pra... Pra isso, ó Agora o Axel pode se transformar nesse robô aí Beleza Vambora Ainda bem que... O robô é invencível contra a maioria dos tiros dos robôs daqui, cara Beleza Ai... Perdi um pouquinho de vida Vai, 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 não posso perder esse robô, não Preciso dele É só você ir atirando com um triângulo Que ele paralisa os outros robôs Aí você dá dois socos e destrói eles normal Uh... Ele já me bateu Beleza Até aqui tá tudo tranquilo Vamos ver se eu consigo até o fim da fase com esse robô Cara, tem um robô aqui Cara, tem um robô aqui Tá, beleza Deixa eu ver se eu consigo, cara Faz tempo que eu não pratico isso Uh, consegui Beleza 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 Eu pensei que algo assim poderia acontecer Dessa vez Eu tenho uma boa parte de você para tentar Equipe essa parte para correr muito mais do que o usual Equipe essa nova habilidade E avalie a capsula Tá Tá Pronto, peguei o pé vermelho Ele sempre fala a mesma coisa, é a altura do pulo agora Beleza, vou pegar o robô Por favor Ui, quase que eu me jogo Cara, aqui tem que fazer com cuidado Beleza Aqui Pronto Só para pegar isso aqui Vamos ver se é aqui Tem um robôzinho aqui embaixo Tá, deixa o robô aqui Troca para o Axel Põe a habilidade de Põe a habilidade de virar o robô Como que faz? Ah, tá E passa para o outro lado Pronto Só para pegar um dos chips que tem na fase E Põe o Axel de volta Agora a gente pode vir por cima com o robô Vai, vai, vai Uh, ele pega Você viu o robô? A gente tem que ficar aqui um pouquinho Para energizar Ah, eu consegui Deixa eu ver A gente deixa o robô aqui Aí vem aqui na frente Mata esse safado E desce a plataforma Beleza Agora a gente volta com o robô Muito bem Opa E a gente abre esse lugar aqui Mas eu acho que não dá para pegar o O chip que tem aqui Cara, que pena Tinha que ter a arma energizada Tinha que ter a mão Mas fazer o que? Vamos continuar com o robô Bom que já chegamos bem longe com o robô Ah! O Vaio Eu falei que ele aparece na cena Estela de Subchefe Vaio! O Vaio! O Vaio! O Vaio! Reunitado depois de todo esse tempo E tudo que você faz é me bombardear com perguntas? Não se preocupe com o nosso pequeno Luminae Nós estamos tomando muito cuidado deles Dele, cara Aquilo parece uma menina O elevador orbital é muito importante para nós Para nos atingir o que o opera Não sabe o que você está fazendo? O projeto Jacob É uma junta importante entre humanos e reploidos Tranquilo, X Vamos aproveitar essa pequena reunião, ok? Vem, olha o que eu vou fazer com você Ai não, soltei para o lado errado Tchau Mas velho com esse robô aqui não dá nem para entrada Vamos embora Tá Deve sair do robô um pouquinho para destruir esse robô Deve sair do robô para destruir o robô Aqui tem que tomar um pouquinho mais de cuidado Aqui a gente vai usar aquela habilidade de não morrer no espeto Ah é, você não morre na hora Pronto Aí a gente vem por essa plataforma que está aqui atrás Mas só dá para... Essa plataforma só vai se mover se você estiver com um robô Então nem tenta vir aqui sem um robôzão Não dá nem para se mexer, cara Você fica travado E vai pegar um chip no final Olha lá Ótimo Estou quase chegando no final da fase com o robô, cara Ótimo Cara, aqui tem que tomar cuidado Deixa eu ver, só tocar nesse Tá Tem que destruir esse aqui com cuidado Tá, agora aqui a gente sobe devagar É nesse aqui Rápido Isso Consegui Beleza Uh, cheguei no chefe com a armadura, cara Muito bom A bola vai cair Ela não vai caindo, né Porque ela está ficando para trás Porque o elevador está subindo Ah, passar aqui eu já termino esse primeiro vídeo Não posso fazer vídeo muito longo não, cara Ele já teve 50 minutos de vídeo Agora que eu vou começar a fazer vídeo em 60 quadros, vai Eu tenho que começar a pensar um pouco mais no tempo Tamanho desse chefe, cara Você sabia que a primeira forma de robô Era as missões usadas para a guerra? Toda a história foi passada fazendo coisas Que o principal objetivo é destruir Mísseis Replóides Você fala como uma maverica Nenhum Replóide deseja a destruição O que deseja a destruição É esse mundo Nós estamos apenas ajudando ele E dando o que ele quer Tanto de vida que eu estou arrancando dele, cara Vai, vai, vai Ah, ele vai fazer o ataque especial Pega não Se pegasse, destruiu o robô na hora Morreu Nossa, velho Se aquela porrada dele pegasse, quebrava o robô na hora E o Axe saiu de lá Ah não, o Axe estava com traço de vida mesmo O robô nem perdeu vida direito, cara Cês viram o esqueminha todo lá pra você chegar no final da fase com o robô Weapon JAT Só salvar aqui e a gente já vai Salvar não, né Normalmente eu não salvo nos vídeos Nossa, já deu pra pegar 3 armas na primeira ida, velho Muito bem Só vamos ver a... Só vamos ver a cutscene Deixa eu ver Tem que comprar... Tem que comprar mais munição, cara Vamos ver o zero Munição, isso O que mais que dá pra comprar pra eles aqui, cara? Armadura escudo Ah tá, peraí Tem que colocar de novo aquelas habilidades de antispinho Muito bem O que mais que tem aqui? Tanque de munição Ah tá, o tanque grande lá Aí eu venho aqui em cima e compro... E vou aumentando lá, ó Pronto, enchi o tanque Saída de emergência Ah, aquele item normal que eu já tinha em todo o Mega Man Né, não sobrou nada Vamos ver a cutscene e eu deixo pro próximo vídeo Ah, essa é a terceira Mas ainda não sabemos o que os Mavericks estão indo Ainda não temos determinado exatamente Por que as Reploides da nova geração estão indo Maverick Estou procurando simuladores agora Mas parece que a resistência do vírus é absoluta Sim, eu sou um protótipo nova geração e eu posso confirmar isso Eu sou imune a mim mesmo Mas se Axel é um protótipo, então isso significa que ele poderia ir Maverick também Mas talvez, se ele é um protótipo, ele vai estar bem Ei, vamos analisar esses dados para ser certos O que? Ei, eu não sou Maverick Eu sou um protótipo Maverick Tchau